Boa tarde, sexto ano. Sejam bem-vindos novamente. Vamos começar a nossa aula. Espero que todos estejam bem. Todos conseguem me ouvir? Sim. Ótimo, boa tarde. Lembrando que os microfones devem estar desligados e a câmera também, para a gente evitar interferência, tá bom? Muito bem. Então a gente vai começar falando hoje sobre aquilo que nós explicamos na aula passada. Vou pedir para vocês pegarem os livros, o livro novo, na página 13, para a gente continuar aquilo de determinantes, de artigos, adjetivos e afins. Página 13, exercício 27 do livro novo. Abram aí. Quando todos já estiverem os livros nas mãos, escrevam ok para mim. Ótimo. Vamos lá então. Pessoal que está chegando, página 13, exercício 27. Vamos acompanhando, tá bom? Vamos lá. Leia a frase a seguir e responda as questões propostas. Pensei que eu fosse o amigo, mas só sou um amigo a mais. Indique se cada artigo destacado é definido ou indefinido. Eu vou escolher um aluno para me responder. Então a gente tem o artigo o e o artigo um. Eu quero que o aluno que eu escolher me responda se é definido ou indefinido e por que. Mohamed, vamos lá. Quero que você me diga se o artigo o, ele é definido ou indefinido. Indefinido. Então vamos lá, vamos lembrar. O, a, os, as, definido. Um, uma, uns, umas, indefinido. E aí, o artigo o é o que? Indefinido. Isso. Então vamos colocar na resposta. Põe assim, ó. O igual a definido. Mohamed, e o um? Indefinido. Isso mesmo. Pode desligar o microfone aí que tá... Pode desligar o microfone agora. Ok. Outro? Então repetindo. O igual a definido e um igual a indefinido. Então só vamos lembrar isso que é importante. O, a, os, as, definido. Um... Outro? Oi. Que página você tá? Porque eu acabei de chegar. Tá bom. Página 13, exercício 27. Tá bom. Obrigada. Tá. Acompanhe a correção, tá bom? Letra A. Então eu vou repetir pro colega que tá chegando. Escreve assim. O igual a definido e um igual a indefinido. Então só pra retomar. O, a, os, as, definido. Um, uma, uns, umas, indefinido. Alguma dúvida nessa? Sim ou não? Não. Não? Ok. Continuando. Reescreva a frase flexionando o substantivo amigo no feminino. Diogo, faz essa pra mim. Você quer que eu possa ver? Exatamente. Pensei que eu fosse uma amiga. Só um minutinho. Você não pode trocar a classificação do artigo, tá? Então qual é o feminino de O? O feminino de O? A. Isso. Então volta. Começa então a falar. Pensei que fosse a amiga, mas sou uma amiga. Sou só uma amiga a mais. Isso mesmo. Essa que é a ideia, tá bom? Vou repetir então. Pensei que eu fosse a amiga, mas sou só uma amiga a mais. Pode falar, Yasmin. Yasmin pode falar. Posso repetir a letra A. Então vamos lá. Escreve aí. O igual a definido e um igual a indefinido. Conseguiu pegar? Ok, então vamos lá. Vou repetir a B para quem não conseguiu pegar. Pensei que eu fosse a amiga, mas sou só uma amiga a mais. Muito bem. Exercício 28. Complete as lacunas do texto com os artigos adequados. Complete as lacunas do texto com os artigos adequados. Eu vou ler esse trecho para vocês já com os artigos certos. O que eu quero que vocês façam? Que vão anotando a medida que eu vou lendo. E aí depois eu escolho um aluno para responder para mim se realmente conseguiu acompanhar, tá bom? Então vamos lá. A imaginação e o delírio de um cavaleiro andante. Quem se perder, espera um pouquinho que depois eu retomo. Conheça a história de Dom Quixote que há quatro séculos encanta o mundo inteiro. Um cavaleiro andante que vivia num mundo de sonhos e seu fiel escudeiro resolveram no século XVII caminhar pela Espanha à procura de aventuras. Essa história, a princípio, simples, elevou seu criador ao posto de um dos maiores escritores da literatura mundial. Estamos falando do espanhol Miguel de Cervantes, que em 1605 escreveu o livro El ingenioso Hidalgo Dom Quixote de la Mancha. Naquela época, os livros de cavalaria eram muito populares. Narravam histórias fantásticas, com personagens nobres, puros e que lutavam pelo amor, pela paz e pela justiça. Miguel de Cervantes resolveu inovar e criou um personagem que gostava demais de ler esses livros. Gostava tanto que enlouqueceu, a ponto de querer imitar os seus heróis. Assim nasceu Dom Quixote. Muito bem. Gustavo. Boa tarde, Gustavo. Tudo bem, Gustavo? Então vamos lá. Você conseguiu pegar todos? Não. Não? Não. Qual que você não pegou? Não, consegui. Espera um pouquinho só. Qual que você não conseguiu, Gustavo? É porque eu estava escrevendo o de cima. Ah, entendi. Então, vamos fazer assim. Eu vou repetir rapidinho. E aí eu vou pedir para quem não conseguiu acompanhar. Vai acompanhando. Aí eu escolho outra pessoa, tá bom? Vamos lá. Tá bom. A imaginação e o delírio de um cavaleiro andante. Conheça a história de Dom Quixote, que há quatro séculos encanta o mundo inteiro. Um cavaleiro andante que vivia num mundo de sonhos e seu fiel escudeiro resolveram no século XVII caminhar pela Espanha à procura de aventuras. Essa história, princípio simples, levou seu criador ao posto de um dos maiores escritores da literatura mundial. Estamos falando do espanhol Miguel de Cervantes, que em 1605 escreveu o livro Eu, Engenioso Hidalgo, Dom Quixote de la Mancha. Naquela época, os livros de cavalaria eram muito populares. Narravam histórias fantásticas com personagens nobres, puros e que lutavam pelo amor, pela justiça, pela paz. Miguel de Cervantes resolveu inovar e criou um personagem que gostava demais de ler esses livros. Gostava tanto que enlouqueceu a ponto de querer imitar os seus heróis. Assim nasceu Dom Quixote. Vou pedir para o Gustavo falar o título. Fala para mim quais os dois espacinhos do título. Só os espacinhos? Só os espaços. E 1 A O 1 O Os 1 E os Tá, eu só não consegui ouvir o que você disse o primeiro, Gustavo. Primeiro? É. Dei. Então, é assim, ó. A imaginação e o delírio. Tá. Tá bom? Então, eu vou repetir para vocês. Segue a ordem. O O Um A O Um Um O Os Um E os Alguém se perdeu? Não. Não? Todos acertaram? Sim ou não? Não. Eu tinha feito Antes de ter começado aí. Ok. Acertei. Tá. Entrou. Acertei. Ótimo. Muito bem. Vamos continuando, então. Acompanha aí agora. No verdinho. Numeral. Leia um trecho de uma biografia de Miguel de Cervantes, Saavedra. Enzo. Enzo? Eu? Consegue falar com o áudio? Uhum. Tá bom. Lê para mim esse trechinho verde aí, por favor. Além de romancista, Cervantes foi poeta e dramaturgo. Morreu em Madrid, em 1616, com quase 70 anos. Don Quixote é considerado o mais criativo romance de todos os tempos. Muito obrigada. Ok. Eu vou escolher outro colega, tá bom? Obrigada. É João Vitor. Tá me ouvindo bem? Estou. Pode começar. O livro foi escrito em duas partes. A primeira, em 1605, e a segunda, em 1615. Nele, Cervantes utilizava um jogo de contrastes e uma linguagem cheia de ironia que permite ao leitor imaginar como quiser as perifécias de seu fantástico e divertido personagem. Muito bem. Muito bem. Observem as palavras que estão sublinhadas. Duas, primeira e segunda. Vamos virar a página. Isabela, consegue me ouvir? Obrigada, João. Entro. Entro. Vamos lá. Eu vou ler a pergunta 29 e você vai tentar responder para mim, tá bom? Tá. Com que finalidade você imagina que as pessoas lêem biografias de escritores? O que você acha? Deixa eu pensar. Imagina um escritor que tem uma biografia. Por que será que essas pessoas gostam de ler essas biografias? Para saber mais da vida dele, conhecer a história. Isso. O que ele fazia. Exatamente. É isso aí, Isa. Quem mais quer compartilhar a ideia? Mais alguém? Pode falar. Eu acho que as pessoas lêem os livros, a biografia dos escritores, para elas poderem saber o que eles faziam para elas poderem tentar se tornar escritores também. Exatamente. Dicas, né? Para, de repente, aprender a como escrever. É isso mesmo. Não precisa responder nada nessa 29. A gente só falou mesmo. Agora o exercício 30. Qual ou quais numerais ou qual numeral em destaque indica? Naquela parte verde que nós acabamos de ler, o que está em negrito, em negrito sublinhado, na verdade, o que está sublinhado. Qual é a palavra que indica a quantidade? Escrevam para mim aí na tela. Das palavras que estão sublinhadas, qual indica a quantidade? Vou esperar mais gente responder. Vamos lá. Quem mais? Quem mais responde? Isso. Vamos, então, colocando. Duas. Duas indica a quantidade. Agora, qual indica uma ordem e uma sequência? Pode escrever. Vamos esperar mais gente colocar. Indica ordem e sequência. Segunda e primeira. Isso mesmo. Segunda e primeira. Então, só para voltar um pouquinho nos numerais. Quando eu tenho um, dois, três, quatro, duas, três, quatro, indica a quantidade. São os números cardinais. Quando eu tenho primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, vigésima, trigésima, indica o quê? Uma sequência e uma ordem. São os números ordinais. Cuidado para não confundir a classificação dos números, tá? Porque é nomenclatura. Quando eu tenho dobro, triplo, eu tenho que tipo de número? Multiplicativo. Quando eu tenho metade. Cuidado agora com os comentários na tela, porque agora não é hora de comentário. Agora é hora de prestar atenção na explicação. Então, agradeço. Voltando então. Metade, um décimo, três oitavos. Isso indica o quê? Fracionário. Então, muito cuidado com isso. Sem comentários na tela agora, pessoal. Muito bem. Trinta e um. De acordo com a sua resposta anterior, classifique os numerais destacados. Eu acabei de dizer para vocês. Então, vocês vão escrever assim. Olha, duas igual cardinal. Anotem. Duas. É a trinta e um? É a trinta e um, exatamente. Duas igual a cardinal. E primeira e segunda igual a ordinal. Duas igual a cardinal. E primeira e segunda igual a ordinal. Todos conseguiram pegar? Sim ou não? Sim. Sim. Então, aí. É duas igual a cardinal. Espera aí que eu vou repetir. Tem gente que não conseguiu pegar. Eu vou repetir. Duas igual a cardinal. E primeira e segunda ordinal. Primeira e segunda ordinal. Conseguiu, Pedro? Ok. Muito bem. Vamos continuar. Cuidado com os comentários na tela. Eu acabei de falar e tem gente que não está escutando. Tá certo, Pedro? Vamos lá. Trinta e dois. Esses numerais destacados não exemplificam todos os tipos de numerais. Discuta com os colegas sobre os tipos que faltaram. Então, a gente falou dos cardinais e dos ordinais. Quais são aqueles outros mesmo que existem? Felipe Oliveira. Vamos lá. Felipe Oliveira. Consegue ouvir? Não lembra? Quem ajuda o Felipe? Rafa? Você pode ler de novo? Posso. Vou ler de novo a 32. Esses numerais destacados não exemplificam todos os tipos de numerais. Então, a gente tem mais de numerais. A gente tem outras classificações para esses numerais. Não são só os cardinais e os ordinais. Quais outros existem? Lembra quando eu expliquei? Eu tinha colocado algumas classificações. Então, a gente tem os cardinais. A gente tem os ordinais. Multiplicativos. Multiplicativos. E a colega está colocando ali na tela. Fracionários. Podem ser considerados coletivos também. A gente pode colocar, então, olha. Fracionários. Escrevam isso. Fracionários. Multiplicativos. E coletivos. Nossa, mas como assim coletivos? É, coletivos. Tem aqui no livro de vocês. Quando é dúzia. Quando é... Enfim, quando indico uma coleção. Pode ser também. Coletivos, fracionários e multiplicativos. Todos anotaram? Todos anotaram? Sim. Ok. Vamos lá. Eu vou, mais uma vez, pedir. Só escrevam na tela aquilo que eu perguntar. Combinado? Todos... Todos... Oi. Mas só tem esses ou tem mais alguns? Então, são esses. Tá, Felipe? Tanto é que na página 14 você tem um quadrinho cinza. É meio que um resuminho. Cardinal, ordinal, multiplicativo, fracionário e coletivos. Essa é a nomenclatura dos numerais. E pronto. Oi. Eu tô com... Eu tô com muita dificuldade pra achar aquela página que você falou pra fazer os quadrinhos. Tá, depois você continua na sala. A hora que a gente termina a aula, você continua na sala, tá bom? Tá, obrigada. De nada. Vamos continuando, minha gente. Agora a gente tem uma parte do livro que eu particularmente gosto bastante, né? Que é a ortografia. Então, S, 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 C, C, C edilha. Será que exceção é com C cedilha? Será que é com S? Será que processo é com C? Será que é com dois S? Será que é com C cedilha? Então, são palavras que realmente confundem. E por isso que elas devem ser estudadas. Não adianta você estudar ortografia só lendo a palavra. Você tem que fazer o quê? Você tem que escrever a palavra. Então, a gente vai falar um pouquinho agora sobre essas ortografias. Acompanha, por favor, a leitura do quadrinho. Leia, tira a seguir e responda as questões propostas. Imagina a professora e o aluno. Classe, a lição de casa era descobrir o que significa genética. Aí o aluno. Wilberforce, Tornepel, esse é o nome do aluno. Wilberforce, Tornepel, o que você descobriu? Aí ele respondeu. O meu pai disse que genética é aquele tipo de remédio na farmácia que não tem marca. Bom, evidentemente que tem alguma coisa errada aí nessa comunicação. Ele realmente, será que ele respondeu certo ou será que ele respondeu errado? Eu vou chamar alguém para me ajudar. Só um minutinho. Deixe-me ver aqui. Deixa eu ver quem está na sala junto com a gente. João Pedro. Olá, João. João, consegue me ouvir? Será que ele não está na sala? Vamos ver aqui. Matheus, consegue me ouvir? Matheus? Sim. Você pode abrir seu áudio? Pode falar. Eu não sei o que é genética. Não sei o que é. Tá, vou te explicar então. Genética tem a ver com a parte de biologia, tá? Genética tem a ver com a parte de biologia. Alguma coisa que você me chamou, não pode. Sei lá, acho que é alguma coisa que se mistura. Então, por exemplo, você... Deixa eu explicar rapidinho, antes de vocês compartilharem a ideia. Vamos supor que você é loiro ou você é moreno, você tem os olhos claros, você tem os olhos escuros, você tem a pele branca, você tem a pele morena, você tem a pele negra, o seu sangue é A positivo, A negativo, A negativo. Isso é genética, né? Isso faz parte do DNA, genética. Agora, genérico é aquele remédio genérico, que não tem marca, que geralmente dizem que ele é mais barato. Tá certo? Essa é a diferença. Então, conclusão. Será que ele entendeu o que a professora perguntou? Provavelmente não. Ele fez a confusão. Por quê? Porque na escrita genética e genérico, se você não souber que existe essa diferença, você se confunde realmente, tá? Então, a parte do exercício 33. Quem são os personagens dessa tira? Onde se passa a cena? Diogo, responde pra mim. Oi. Responde pra mim. Quem são os personagens? A 33. É a professora e o Albert Force. É, vamos simplificar por aluno. Tá certo, Diogo? Isso. E onde se passa a cena? Na escola ou na sala? Isso. Na escola, na sala de aula, tanto faz. É isso mesmo. Tá certinho. Obrigada. Então, vamos lá. Personagem, professor e aluno. Onde se passa a cena? Na escola ou na sala de aula. Muito bem. Vamos ver outra pessoa. Felipe Rodrigues. Síndrome. Vamos lá, na 34, Felipe. No segundo e no terceiro quadros, os balões referem-se a falas de pessoas que não aparecem no mesmo quadro da fala. Como é possível perceber isso? Porque a professora, ela já estava falando com ele e depois ela perguntou pra ele e aparece meio que indicando o quadrinho do lado. Isso. Parece que o balão, ele está saindo do quadro, não é isso? Isso, exatamente. Essa é a resposta, tá? Então, vamos colocar assim, olha. Porque o balão parece sair do quadro. Eu coloquei mais ou menos assim. Eu coloquei. Porque o balão de fala está apontando para o outro lado. Exatamente. É isso mesmo. Ele está apontando para o outro lado e ele parece que está saindo do quadradinho também, né? Essa que é a ideia aí. Alguma dúvida do 34? Sim ou não? Nenhuma. Ótimo. Então, vamos lá, continuando. 35. Rafaela, consegue falar? Rafaela, consegue falar? Prana? Sim. Sim. Consegue falar, né? Consigo. Tá, vamos lá. Eu vou ler a 35. O humor nessa tira é gerado pela confusão que o aluno faz entre duas palavras. Quais são elas? Genérico e genética. Isso, Rafa. Isso mesmo. Tá certinho. Então, genérico e genética. Ou genética e genérico. Essa que é a resposta. Muito bem. Vamos lá, continuando. Vitória, consegue responder, Vitória? Vitória? Me ouve, Vitória? Pedro? Consegue me ouvir, Pedro? Oi? Tem alguém que eu vejo que eu sou ligado. Fica o microfone, Filipe. Como é que é? Fala de novo, Gustavo. Acho que tem alguém com o microfone ligado. Tem. É, é isso mesmo. Tem alguém com o microfone ligado. Infelizmente, né? A gente fala tanto para as pessoas deixarem o microfone desligado. Só liga quando a gente troca a ideia, né? Mas aí, vamos tentar seguir, tá bom? Pedro? Consegue me ouvir, Pedro? Pedro? Consegue falar, Pedro, no microfone? Sim? Tá. Liga o microfone, então. Isso. Oi, Pedro. Tudo bem? Ótimo. Eu vou ler a 36, tá? Depois você responde para mim. Na tira, há as palavras casa e significa escritas com a letra S. Leia em voz alta, prestando atenção ao fonema, ao som, que a letra S representa em cada uma e assinale a alternativa correta. Pode desligar o microfone um pouquinho, Pedro? Pode desligar um pouquinho o microfone. Tá. Eu queria que cada um aí na sua casa, lê-se em voz alta a palavra casa e significa. Todo mundo, lê em voz alta aí na sua casa. Casa e significa. Muito bem. Agora eu quero que o Pedro me diga qual é a resposta correta. Pode ligar o microfone, Pedro? Pode ligar. Isso. Ok. Vamos lá. A letra S representa o mesmo fonema, o mesmo som nessas duas palavras ou a letra S representa fonema, sons diferentes nas duas palavras. Você acha que é a primeira ou é a segunda? É a segunda. Muito bem. Que faz a função de E dizer. Isso, Pedro. Parabéns. É isso mesmo. Obrigada. Então, a opção correta é a segunda. Por quê? Quando a gente fala casa, casa, tem som de Z, não tem som de S. Mas quando a gente fala significa, aí a gente sabe que é com S, tá? Então, mesmo que seja a letra igual, o som, o fonema é diferente. Então, a opção é a segunda. Trinta e sete. Deixa eu ver quem está na sala. Mohamed? Trinta e sete. Consegue me ouvir, Mohamed? Sim, pronto. Tá, eu vou ler o enunciado. Pode fechar o microfone por enquanto. Tá. Na língua portuguesa, diferentes letras podem representar o mesmo fonema. Copie do quadro, do primeiro quadrinho, as palavras com o mesmo fonema que o representado pela letra destacada em significa. Vai lá no primeiro quadrinho, Mohamed, e me diga quais as palavras que tem o mesmo som de significa. São três palavras. Me diga quais são. As palavras são, eu escolhi as palavras são classe, missão. E... Significa. Significa a gente já tem. Essa não pode ser. Tem uma outra, Mohamed? Isso não pode. Pode. Eu gostava que era só com essa. Não, aí a gente está falando do som, tá? Do fonema. Vamos lá, Mohamed. Descobrir. Isto, parabéns. É isso mesmo. Então, classe, lição e descobrir. O que importa pra gente aqui é o som, tá bom? Então, por mais que lição tenha C cedilha, o som é de S. Lição, classe e descobrir. Entendeu, Diogo? Eu coloquei esses daqui, ó, sapo, sarampo e lição. No primeiro quadrinho. No primeiro quadrinho. Ah, eu disse que você é no primeiro quadrinho. Sim, no primeiro quadrinho. Eu tenho um dobro. Olha lá, copie do primeiro quadrinho, tá bom? Então, de novo, classe, lição e descobrir. Muito bem. Quem me ajuda agora? Gabi, consegue falar, Gabi? Sim, pronto. Ok. Vamos, então, ali na bolinha, tá bom? Na bolinha vermelha. Aham. Nas palavras que você copiou, que letras representam o fonema S? Que letras representam... Tá, mas quais as letras? Dois S's. Isso. O C cedilha. Isso. E o S de descobrir. Exatamente. É isso mesmo. Então, S e S, C cedilha e S. Essa é a resposta. Todos acompanharam? Sim ou não? Sim. Sim. Não. Quem falou não? Sim. Vamos repetir, então. S e S, C cedilha e S. Tá bom? Vamos seguir, então. Tá. Fala, Mohamed. Ô, Prô. Pode falar. O meu computador acabou de acabar a bateria e eu tive que colocar na extensão, né? Sim. Que página vocês estão? Na 15, Felipe. 15 exercícios. 15 e o exercício 37 na bolinha vermelha. Obrigada. Tá, vou repetir pra você, Felipe. S e S e S, C cedilha e S. Obrigado, Prô. De nada. O exercício 38, nós vamos fazer a letra C. Nós não vamos fazer a letra A e B. Pode riscar, tá, gente? Risca a letra A e a letra B. A gente vai lá na letra C agora, que é o que mais importa pra nós. Nesse tipo de aula que a gente tá tendo, que a gente fala que são aulas remotas, né? Aulas virtuais. Então, eu selecionei aqui as partes mais importantes. Então, como a gente sempre faz na aula, né? Tem coisas que a gente pula, porque não tem tanta importância pro momento. Aqui também a gente vai fazer do mesmo jeito, combinado? Ok. Então, vamos lá na letra C. Acompanha. Na tira, há a palavra lição. Normalmente usa-se o C cedilha em palavras derivadas. Complete o quadro seguindo o exemplo. Então, você tem exemplo, ó. Canto, canção. Conter, contenção. Abdicar, abdicação. Eu vou fazer um exemplo de cada coluna e depois vocês vão fazer sozinhos. Se eu tenho que terminar com são, então imagina, infrator vai virar infração. Anota aí. Infração. Tudo com C cedilha. Infração. Se eu tenho manter, vai virar o quê? Manutenção. E se eu tenho abreviar, vai virar abreviação. Eu quero que vocês terminem as palavras com a finalização C cedilha a otil. Quando terminarem, escrevam pra mim na tela. Terminei. Bruno, pode abreviar a abreviação, não? Não, senhor. Não pode, não. Foi só uma pia. Tá? Obrigado. Obrigado. Professor, eu terminei, só tem dois que eu não sabia. Tudo bem, não tem problema, a gente já vai corrigir. Vamos lá, então. Sara, consegue me ouvir? Sim. Oi, Sara, tudo bem? Tudo. Fala pra mim de relativo, como é que vira? Relação. Muito bem, relação, então relativo, relação. Obrigada. Vamos ver quem tá aqui, Yasmin. Consegue me ouvir, Yasmin? Será que a Yasmin tá com áudio? Quebrou o áudio. Yasmin tá sem áudio? Ok, escreve pra mim, Yasmin. Ativo, ativo, vira o quê? Ativação, isso. Tem alguém que colocou outra coisa de ativo? Tá, se a gente considerar ação, pode ser também, tá? Então, ativação ou ação. Muito bem. Giovanni, vamos lá, Giovanni. Condutor. Isto, muito bem. Condução. Condutor. Condução. Lembrando que é tudo com cedilha. Próxima. Manter. Deixa eu ver quem tá aqui. Felipe Oliveira. Manter. Já falei, né? Manter. Manter eu já falei. Manutenção. Reter, Felipe. Reter. Retenção. Muito bem. Retenção. Com cedilha. Retenção. Vitória, faz pra mim a DT. Vitória. Oi. Tô dando interferência pra mim. Então. Vê se você coloca o seu microfone. Liga e desliga o microfone. De repente ajuda. Detenção. Detenção. Muito bem. Detenção. Matheus. Obter. Ok. Obtenção. Muito bem. Gustavo. Vamos lá. Contar. Contar. Ficou com... Então é porque fica estranho mesmo, viu, Gustavo? A palavra, ela fica bem estranha. É contação. É. Fala de novo, Gustavo. Fala, por favor. Contação. 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 É isso. É estranha essa palavra. Eu vou ser franca. Eu dificilmente ouço essa palavra, tá? Mas ela existe. Então, contação. Por exemplo. Ah, houve uma contação de histórias. Existe. Contação. Mas ela não é muito comum. Eu achava que era... Eu... Tipo, eu achava que era... Tava pensando em verbo, daí eu falei. Não tem. É. Não, mas é isso mesmo. Eu lembrei que era com... É. É bem estranho mesmo. Contação. Vamos lá, Pedro. Aclamar. Aclamação. Isto. Aclamação. Vamos lá, Enzo. Acomodar. Calma aí, Enzo. Acomodação. Acomodação. Eu vou repetir, então, rapidinho, tá? A infração. Lembra que é tudo com C cedilha. Aotio. Infração. Relação. Ativação. Condução. Manutenção. Retenção. Detenção. Obtenção. Abreviação. Contação. Aclamação. E acomodação. Alguma dúvida? Nenhuma. Nenhuma. Ok. Então, eu agradeço a participação de vocês, tá bom? Até a próxima aula. Não precisam fazer nada em casa. Só o roteiro de estudos. Tchau, tchau. Até mais. E aí Obrigado.